Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, bem-vindos novamente aqui ao meu canal, Daniela Gorati. E hoje eu quero comentar com vocês cinco hábitos que eu percebi em pessoas endividadas, tá, gente? Isso é uma opinião pessoal minha, tá? Pode ser que você discorde ou concorde, pode também deixar aqui nos comentários depois. E assim, primeiro vamos a uma visão do que eu considero endividado. Por exemplo, endividado eu considero uma pessoa, uma família que não está conseguindo pagar todos os seus compromissos, né? Ou seja, as suas contas do mês e está recorrendo a cartões de crédito, cheque, né? Eu acredito que no Brasil seja muito popular o cheque ainda, não tô bem segura. E é até uma curiosidade porque aqui praticamente eu acho que eu nunca ouvi falar de cheque, assim, você não vê em anúncios, essas coisas, nada. Eu não sei se aqui existe o cheque, mas cartão de crédito sim existe, existe parcelamento pra algumas coisas. Então, pessoas que têm que recorrer a uma dívida pra pagar suas contas mensais, tá, galera? Hipoteca, financiamento de casa, eu também considero uma dívida, mas assim, um outro patamar de dívida, digamos. Então, se você não consegue pagar as suas contas do mês, esse público, né? Que seria esse vídeo, ou se você já conhece pessoas com esse perfil também. Porém, nós não estamos aqui pra julgar ninguém, tá todo mundo aprendendo. Inclusive, eu aprendo muito com cada vídeo que eu faço, com cada pesquisa que eu faço pra cada vídeo também, tá, pessoal? Então, o intuito do vídeo é somente ajudar. Então, primeiro hábito. Pessoas que se endividam, elas são muito imediatistas. O que que é imediatista? Ah, eu quero... Sempre, eles querem mais as coisas. Eles também precisam de coisas, mas a maioria das vezes eles querem. Ah, eu tô querendo, fui passar no shopping, vi uma paleta nova de sombras. Ah, já quero, já quero. Não tem essa brincadeira, né? Até uso com algumas amigas minhas. Ah, já quero, ai que lindo, já quero. Então, a pessoa quer, às vezes, se ela não está com dinheiro na conta naquele momento. Ah, mas eu posso passar o meu cartão de crédito. Então, ela quer tudo imediato. Ela não vai ter aquele pensamento de pensar, ah, quando eu receber o meu próximo salário, eu vou vir aqui buscar. Não, já passo no crédito agora. Então, já se endividou. Por mais que seja por alguns dias, mas ela se endividou. O segundo hábito é que pessoas endividadas seguem moda e querem sempre ter a última geração das coisas. Então, o Nike Air Max, digamos assim, é o que é da moda agora. O outro Nike, ai, ele tá ultrapassado. É de pobre, digamos, né? E aí, a pessoa vai, parcela aquele tênis pra ela ou pro filho, o que seja. Ela tem que estar na moda, assim como todas as outras pessoas. E as coisas de última geração. Ah, não, agora o último iPhone é o... Tá no 11, né, gente? Nem sei qual que tá. A XS, alguma coisa assim. Eu tenho que ter. Já vou pedir o meu novo. Esse aqui já está obsoleto. Né, gente? Lembrando que, assim, claro, se você tem condições de ter, por que não? Né? O mais moderno, de última geração. Agora, o que eu quero dizer é que algumas pessoas não medem o transtorno que aquilo vai gerar depois. Você comprou, ai, ficou feliz com aquele objeto. Mas e depois, né? As parcelas que vai ter que pagar. Os juros, né? Se, às vezes, for dinheiro emprestado. Ou cartão de crédito correndo juros, né? Pessoas endividadas, geralmente, se endividam por coisas supérfluas. Né? Tem um pouco a ver com o segundo também. Então, claro, gente, pode acontecer. Né? Eu não tô falando daqueles casos, assim, ai, precisou de um remédio. Gente, na época que eu estava morando no Brasil, Uma vez eu presenciei uma moça, ela parcelando um remédio que ela comprou. Claro, a gente não pode julgar, né? Às vezes, a pessoa, ela quis parcelar, porque era sem juros, sei lá, e ela gosta. E quer usar o dinheiro daquele mês com outra coisa. Mas eu não sei. E se fosse uma necessidade, né? Então, assim, não é desses casos que nós estamos falando, né? Existem endividamentos por necessidade, porém, muitos, eu acredito que a maioria, assim, das pessoas que eu conheço, seja de supérfluo. Gente, eu já vi pessoas que compraram em cartão de crédito parcelado pra comprar perfume importado. Então, assim, é uma necessidade um perfume importado? Não, por exemplo, eu, se eu não tivesse o dinheiro na mão, como já fiz, acredito que minha vida inteira, morando no Brasil, compraria um perfume do Avon, que fosse o mais barato. Não falando que Avon é ruim, porque é bom, é de boa qualidade, porém, é um baixo custo, né? Mas eu não iria parcelar só pra dizer, ai, tem um perfume importado. Mas hoje eu vi isso acontecer, e não foi somente uma vez, viu, gente? No meu meio de convívio. E número quatro. Geralmente, as pessoas endividadas, elas não vivem a sua realidade. Por quê? Se você está parcelando um perfume importado, você não está aceitando que o tanto que você ganha por mês, não dá pra você ter aquele perfume naquele dia. Então, você não aceita. Na minha cabeça, é assim, a pessoa não aceita o momento que ela está passando ou a realidade que ela está vivendo. Gente, eu falo me incluindo em tudo isso. Poucas vezes na minha vida eu precisei parcelar alguma coisa, mas, por exemplo, quando os meus pais se divorciaram, e eu já era adulta, né, em casa, sim, eu parcelei coisas que hoje em dia eu veria como superflua. Eu teria tentado me virar sem, né? No caso, foram móveis pra casa, eletrônicos, enfim. Mas, hoje em dia, eu pensaria, não sei, né? Hoje em dia eu tenho outra mentalidade, tá? Então, é assim, a gente vai vivendo, vai amadurecendo, né? E o quinto item é que pessoas endividadas, elas não têm um orçamento, né? Porque, assim, algumas pessoas, eu acredito que eu, gente, fui cair minha ficha também quando eu fui fazer a faculdade. Porque, sinceramente, eu não sei, no caso é que o meu marido, ele sempre foi assim, regradinho, né? Mas, suponhamos que eu não tivesse casado com o meu marido. Sei lá, eu tivesse casado com uma pessoa que era estilo eu, quando eu era solteira. Eu não sei se eu ia fazer essas coisas de orçamento. Porque temos que admitir que isso não vem da nossa criação, não vem da nossa educação, ter um orçamento familiar. Por exemplo, uma coisa muito curiosa que eu quero citar aqui pra vocês, foi que um dia eu vi lá na escola da minha filha, os pais podem entrar, né? Levar a criança até a classe e tal. E eu vi, nem era a sala dela, era de crianças menores que ela. Eles estavam mostrando, assim, no telão, era uma animação, tipo um desenho animado. Só que, assim, eu fiquei tão curiosa que eu fiquei achando, a pessoa foi, parece que ela foi no médico, ou num laboratório, alguma coisa assim. E aí, ela teve que pagar a conta, aí assinou uma coisa, depois chegou a conta na casa dela, aí passou a pessoa indo no computador e pagando. Tipo assim, eles ensinam esse tipo de coisa desde muito pequeno. Tipo, guardar dinheiro, meu marido fala que aprendeu desde pequeno. A Estela também, ela tá aprendendo. Você sempre tem que ter uma reserva, porque e se uma coisa quebra? E se precisa de um conserto na casa? Então, resumindo assim, eu não cresci com esse tipo de ensinamentos. E depois, quando eu fui começar a fazer, assim, o orçamento, foi quando casei, né? Realmente, que a gente tinha que pagar as contas da casa. Mas eu sei que muita gente não faz parte da vida. Então, não sabe quanto gasta o supermercado ao certo. Não sabe quanto gasta de eletricidade. Não sabe quanto gasta de água. Não sabe exatamente quanto que é os impostos do carro, etc. E não sabe também quanto vai sobrar ao mês. Então, ah, de repente, vamos pra praia, tá o fim de semana? Os amigos convidaram. Não sabe quanto que vai sobrar, se vai ter dinheiro pra aquilo, mas não tem problema. Passo no cartão de crédito, depois eu vejo, depois me viro. Então, eu observo, assim, que é um hábito de pessoas que acabam se endividando também. Elas não planilham, tipo, tudo que estão gastando, quanto que vai sobrar por mês, pra poder, aí, passar o mês folgado e, né, o que é o nosso objetivo sempre, que sobre um pouco pra investimentos ou pra poupanças, etc. Então, é isso, gente. Essa é a minha visão de hábitos que pessoas endividadas têm, incluindo eu na minha própria história também, tá? Ninguém tá aqui pra julgar ninguém. É apenas uma troca de aprendizado, tá? E você, que hábito que você já percebeu, assim, que pessoas que são endividadas, elas têm um contraste com pessoas que têm um controle financeiro? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Vejo vocês no próximo vídeo. Se inscreva aqui no canal, se você for novo, tá bom? Até mais!